Estamos aqui na Banca da República, pela terceira vez no mês, uma raridade, mas calhou de eu aparecer aqui, então vou mostrar todas as novidades que chegaram até o momento desse mês. E se você quiser visitar essa banca ou outra que fica bem próxima aqui, eu vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição do vídeo. Então bora conferir tudo o que chegou nessa última semana do mês. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HXA! Vamos então dar uma passada aqui geral, ver o que chegou nessa última semana do mês. Já temos uma novidade aqui, o Dragon Ball, o mangá, Dragon Ball Super, número 12. Lembrando a todos que agora essa publicação vai ser trimestral, então vai demorar um pouquinho para a gente ter o volume 13, porque está muito páreo lá com o Japão. Temos aqui vilã de saga que eu já mostrei, né? Isso aqui é uma republicação da editora Panini, Zelda, Ocarina of Time. São acho que cinco volumes, esse é o melhor de todos, eu tenho completinho, aliás já fiz review sobre esse material. Mas se você gosta de Zelda ou quiser conhecer um pouquinho mais, você pegando só esse já vale muito a pena, que é a melhor história do título. Vamos ver aqui o que mais. Editora Mythos, será que eu mostrei essa? Temos o Tex Coleção, número 487. Uma folheada para ver a arte. Quem curte o Tex Coleção, nesse formato do papel jornal. Temos o Tex Edição Histórica, número 113. Também acho que é uma novidade essa daqui. É o número 113. História completa, né? Vamos ver o que mais. Tex Edição de Ouro. Expedição ao México. Qual que é esse número? 109. 30 e 90. Mauro Bozzelli e Dante Espada na arte. Temos a edição colorida também, o número 15. Esse aqui, se eu não me engano, é um papel jornal também. Mas para quem coleciona, já saiu ela. Vamos guardar aqui. Ao lado nós temos o Platinum, número 28. Também novidade, né? Nintendo, Gamer. O que é essa Tex Wheeler? Será que já saiu? Número 19 já, caramba. Acabei me perdendo um pouco nessa Tex Wheeler. Sem saída, eu mostrei o 14. Ah, mostrei já esse daqui. Vamos continuar vendo os mangás. Berserk 36. Esse aqui já foi também. O que mais? Motor Slump, algumas mais antigas. As Quintuplas. Esse é o número 3. Será que essa é a nova? Essa é a nova, ó. Número 3 das Quintuplas. O que mais? One Push Man número 21. Agora para ver os encadernados capa cartão. Temos esse do Quarteto Fantástico. Coisa versus Imortal Hulk. Interessante a capa, bonita, né? O preço saindo por R$19,90. Mas vai ter review do Quarteto Fantástico de um outro título que está aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui Wolverine a Longa Noite. Eu já li ele. Baseado naquele podcast oficial da Marvel. Uma história completa. Tem a arte do brasileiro Márcio Takara. Compila as edições 1 a 5. Uma história sensacional. Muito boa. Vale a pena. Se você quiser ler alguma coisa sobre o Wolverine. Pode ir atrás desse título. O Demolidor. Estava caçando ele na última vinda aqui à banca. Indicado ao Prêmio Eisner. Esse daqui é o volume 2. A Paz de Deus. Já fiz review sobre esse material também. Nesse fim de semana. Compila as edições 6 a 10. Olha aqui, ó. Para quem me perguntou bastante. Se tinha chego ou não. Esse X-Men do Rickman. O volume 2. Já chegou nas bancas. Eu li ele já, aliás. Compila as edições House of X2 e Power of X2 e 3. Estar caindo uma personagem bem importante. Mostrando um pouquinho. Uma revelação bombástica, aliás. Vai afetar todo esse mundo dos X-Men. Esse eu estou para ler. Vai ser minha próxima leitura. Quarteto Fantástico. O Filho e o Pródigo. História curta também. 112 páginas. Saindo por R$19,90. Não sei muito bem do que se trata. Mas vai ter review também no canal. Focando nesse ano dos vilões. A gente tem o volume 2 de Batman e Superman. Saindo por R$17,90. Capa bem interessante também. R$96,00. R$96,00. Olha aqui, ó. Confira nessa edição Lex Luthor. E Coringa. Ó, legal, hein? Compila o Coringa Lex Luthor. Se soubesse tinha pego o volume 1 aqui. A próxima é o Carne Ficina Absoluta. Fechando o título dos Contos Sangrentos. Volume 3 de 3. Também fechando o título. Já li também ela. Fecha interessante. O Thor eu já mostrei no vídeo passado. Esse aqui não. Esse aqui é novidade, ó. Exterminador. Focado também nesse ano dos vilões. Dessa vez o volume 7. Se eu não me engano, essa aqui é a última edição do personagem. 192 páginas. Com pelas edições 44 a 50. Muita gente pensou que tinha acabado já do Exterminador. Mas não. Vamos ver aqui o que mais. Temos algumas novidades. Gui. Gui Aranha. Acho que eu já mostrei. Nomes. Ah, esse 2099. Também bem legal esse 2099. Tô lendo. Tô na metade dele. O Alfa. Vão ser duas edições apenas. Lembrando que essa fase aqui, 2099, ela vai aparecer também na mensal do Homem-Aranha. Liga da Justiça Odisseia. Acho que essa já foi. Essa aqui não. Alequina, ó. Alequina volume 3. Também. Pra quem coleciona o título. Já saiu ela. Deixar aqui. A Era de Conan. Isso aqui já foi. Escube Apocalipse. Algumas mais antigas que saíram aqui também. Walking Dead. Qual que é essa? Esse é o volume anterior. 28. E essa Mulher Maravilha? Essa aqui acho que eu não mostrei. Volte para mim. Também saiu há um tempinho. História fechada da personagem. O que mais? Ah, esse é do Gameverse. Ó. Já saiu do Homem-Aranha. Agora tá saindo dos Vingadores. Com a capa no Thor. Baseado no game. História completa. 112 páginas. Sinceramente, não sei se é boa esse título ou não. O que mais? Vem pra parte aqui de cima, ó. Temos o Tex. Edição Gold. Esse é o número. 49. 50. Esse aqui acho que eu já mostrei, aliás. Mas vamos ver de novo na dúvida. O número 50 já. O veneno da cobra. 64,90. A lombadinha dele, ó. Tem bastante página nessa edição. Que não diz. Mas são mais de 300, sem dúvida. Olha aqui uma novidade. Raio Negro. Encadernado. O Rei Aprisionado. Capadura. Farrudão, ele. Vai ter review no canal também desse material. 89,90. Tem bastante capítulo aqui. Compila os volumes 1 a 12. 264 páginas. Tô curioso pra saber sobre esse encadernado. Olha o Stranger Things. Volume 2 de 6. Guardar aqui. Injustiça. Deus Entre Nós. O ano 5. Edição completa. Algumas republicações. Como o Batman Terra 1. Ó, você acha a queda aqui ainda. Queda do Morcego 1. A Casa do Silêncio. Essa coleção. Da Eagle Moss. Além da do Batman. Tá 56,99. Aqui uma mensagem aqui deles. O que que tá falando? Ah, uma propaganda do Planeta de Agostini do site. Monstro do Pátano já mostrei no vídeo passado. Vamos ver lá em cima se tem alguma novidade aqui. Ok, vamos passar pra cá agora. Temos algumas que já foram lançadas. Esse daqui Lucifer já foi também. Volume 2. Com as mais antigas. Se você perdeu, ó. Tem até do Superman. O ano 1. Aqui acima. Ó, lá em cima tem até, ó. Marvel Comics. Número 1000. Crononautas. O volume 2. Bem interessante também. Já fiz review. Não sei se foi ao ar ainda. Preacher. Você encontra alguns volumes. Olha o Harlem lá. Aqui tá difícil de achar o volume 1, ó. Tá esgotado. Na Amazon. Na loja da Panini. Tá esgotado também. O achado. Temos algumas do Thanos lá também. Escalpo. Os novos Vingadores. O cerco. Deadwood Dick também, ó. Mr. No. Esse aqui é o volume 2, acho. Já vou mostrar a parte lá de cima que é novidade pra mim. Vamos ver aqui antes. Continuar vendo esses mangazinhos, ó. Temos o Berserk, número 37. Tô com ele já lá também. Vamos ver se tem alguma novidade que saiu aqui. M-Hero. Número 15. Dragon, acho que eu já mostrei. Será? Não. Ah, esse aqui é o número 4. Já mostrei, sim. Dragon Ball. Cação de Dragões, acho que eu já mostrei também. Justiça 2, volume 1, pra quem perdeu. Gavião Negro. Black Label. Número 7. Do Superman, número 18. Legião dos Super-Heroes. Esse aqui não mostrei. Vingadores, número 18. Focado no Carnificina Absoluta. Motoqueiro Fantasma aqui. E o último volume de Carnificina Absoluta. A capa sensacional. Volume 3, fechando essa fase do Donny Cates, com o Carnificina. Fechou legal até, viu? A arte é um espetáculo, né? Temos aqui acima o Fantasma, algumas mais antigas. Lanterna Verde. O evento Leviathan. Eu já mostrei também sobre ela. Superman, número 18. Mas, esse aqui acho que não tinha quando eu mostrei pra vocês. Espetacular Homem-Aranha, que eu falei que agora é focado no 2099. Foca mais no Miguel O'Hara. Aliás, ele aparece mais aqui do que no próprio título especial encadernado. Tá aí, ó. O Miguel O'Hara aparecendo do nada nesse presente. Ainda não foi revelado muito o que tá rolando. Mas tá interessante essa fase de 2099. Temos algumas lá, ó, também, ó. Mais antigas. E saíram. Hoje, volume 8 também. Que eu não tinha mostrado no vídeo passado. Saindo. Saindo. Temos esse também, que eu fiquei em dúvida se eu mostrei ou não. Iona e a Pensão Assombrada, o volume 9. Tá aí, esses dois. Devo ter deixado escapar algum, mas... Se vocês conseguem visualizar aí por vídeo. Algum mangá, ó. Que eu deixei passar sem querer. Mas estão aí todos, ó. Agora temos um tema só. Não lembro se eu mostrei. Um capa dura, ó. O franjinho Invenções. Esse, se eu não me engano, é o mais recente. Tá pra sair do Capitão Feio também. E temos esse também do Chico Bento. É o segundo do Chico Bento, mas agora focado na roça e a cidade. Temos algumas infantis aqui acima. Vamos ver aqui, ó. Penadinho lá. A mais recente MSP que saiu. Temos tanto capa dura como capa catanada. Algumas que já saíram. Trilogia lá. Ontologia, na verdade. Do Thor, do X-Men, do Homem-Aranha. Temos o espetacular Homem-Aranha. O volume 1 também, ó. O X-Men 1. Fábulas. Desafiador. Capa dura também da Disney. Saga do Ser Pato e Ser Patinhas, ó. Os especiais, Crepúsculo lá acima. Moby Dick também, focado na Disney. Sanks Pato. Vamos descer aqui e ver o que tem mais infantil. Ah, temos essa sessão também, ó. Deixei passar. Vamos ver se chegou alguma coisa nova. Nesse Monster, acho que eu já mostrei. Temos aqui, ó. Praticamente todos os Monsters. Mais mangá. Banana Fish 1 continua lá. O Dragon Ball também. Espada Selvagem de Conan. E ainda tem alguns capa preta aqui, da Salvat. Tanto da Marvel, quanto da DC. Nessa promoção aqui, ó. Um Marvel 25 e 6 por 100 reais. Então, a chance de você pegar uma promoção melhor ainda do que foi divulgado. E as miniaturas também, da Marvel, de carrinho. Tem de tudo aqui, galera. E alguns livros também. Bom, então é isso tudo que chegou, galera. Eu devo ter passado alguma coisa sem querer. Mas vocês ficam com as imagens aí. Lembrando que se quiserem visitar a banca, o endereço vai estar aqui abaixo. Comente aí abaixo também o que você pretende pegar nessa última semana do mês. Dessas novidades que não param de chegar. O que você está colecionando. O que você pretende colecionar. Não esqueça de se inscrever no canal do HQzaço. Deixar o joinha aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.